Educação é amor. Educar em amor é o segredo. Sim. Na prática, eu acho lindo esse livro, para quem não conhece, do Shinichi Suzuki. É um livro que dá toda a orientação para a aplicação do método Suzuki. Então, para quem não conhece, ah, mas eu não quero fazer Suzuki, ah, eu já toco mais do que Suzuki. Não, não é de violino, não é de suzuki. Não, é sobre a vida. É sobre a vida. Só você perceber as coisas de forma diferente. É. Para quem é pai, esse livro é excelente. Nossa, excelente. Não, eu tenho um aluno que ele entrou, ele acabou de terminar o volume 1 e entrar no volume 2. Em um ano e três meses de aula, ele entrou com cinco, ele está com seis agora. E a mãe e o pai foram lá na aula, foram no estúdio, porque eles pegaram, um amigo recomendou o livro, eles leram, se apaixonaram, cara, é isso que a gente quer. Sim. Quem tem aqui em Detubo que faz isso? Ah, tem o Ricardo. Meu, você precisa ver a felicidade deles, cara. Vamos parar nesse exemplo? Olha que coisa linda. A mãe chorou. Olha. Ele tocou o gavote de Gosseck, aquela última peça do volume 1, e eu junto conversei assim, eu falei, vocês lembram quando vocês começaram? O que foi a coisa mais difícil? Olha o que você está tocando, cara. Olha esse trajeto, olha as habilidades, olha a vida de vocês. Fantástico.